Seja muito bem-vindo a mais um quadro da Escola de Oficiais, o quadro Sem Script, onde a gente debate rapidamente diversos assuntos da profissão dos oficiais de justiça. Tenho aqui ao meu lado Mauro Faial para mais um tema e hoje iremos conversar sobre penhora de direitos. Isso, penhora de direitos também é possível. Olha só, não sabia que era possível não. Então assim, vamos tentar contextualizar de uma forma bem breve e jogar alguns exemplos dessas questões da penhora de direitos. A gente costuma pensar que a penhora é realizada somente sobre os bens, o patrimônio atual do devedor. Mas não, a responsabilidade patrimonial também é sobre os bens futuros. Isso está no 789 do CPC. E quando a gente fala de bens futuros, a gente está falando de direitos. e esses direitos são penhoráveis, não significa que eu vá penhorar esses direitos logo no início do processo. Até porque é algo mais complexo, é algo de mais difícil liquidação. E se a gente for lá no 835, onde fala da ordem preferencial da penhora, os direitos estão lá embaixo na lista. São um dos últimos a serem penhorados. Sim. Mas a gente pode falar em diversos tipos de direitos que envolvem, claro, valor financeiro. A gente pode falar aí de um direito ao uso capião, de um possível direito a uma propriedade, uma herança. Às vezes você tem ali uma herança, esteja ela aberta ou não, esteja o processo em curso ou não, mas existe o direito, isso pode ser penhorado. Aluguel, que você recebe lá mensalmente. Penhorar o aluguel? É. A gente às vezes mistura um pouco o direito com o crédito, porque a regra é muito parecida. É possível a penhora de um direito, como uma herança, mas é possível a penhora de um crédito também, um cheque ou de um título de crédito. E os institutos são muito parecidos, as regras são muito parecidas. Eu fiquei curioso com essa questão do aluguel. Como é que você foi para penhorar um aluguel? É, acho que a primeira coisa que a gente pergunta é se isso é atribuição do oficial de justiça. Sim, com certeza. Qualquer penhora, sim, ela pode ser feita pelo oficial de justiça, especialmente no caso de aluguel, quando a gente não sabe exatamente o valor, não sabe quem é o inquilino, o próprio credor não tem essas informações às vezes. Porque veja, quando essas informações são todas conhecidas, se o credor, ele tem o contrato de aluguel lá do devedor dele, se ele sabe o valor, sabe quem recebe, se ele tem todas as informações, ele já apresenta isso em juízo, pode ser feita ali uma penhora por termo, e o juízo só manda intimar as partes. Mas quando a gente não tem essa informação, aí é esse pedido mandado. Que com certeza não é algo muito difícil de acontecer, né? Olha, Cleiton, não é frequente, não, não é frequente ter penhora de aluguel, porque as pessoas não costumam ir muito atrás disso. Penhora de direitos e créditos em geral é algo que vai um pouco para a exceção. É quando a gente fala de outros valores também, de outros bens, como uma restrição do imposto de renda. Quem pensa nisso? Caraca! Uma fiança em um processo penal, que você responde, que você deposita fiança. Então não é comum, tá? Mas voltando ao aluguel, como é que operacionaliza isso? Justamente por não ser muito comum, quando chega o mandado na mão do oficial, fala, poxa, sou eu que faço? Como é que a gente faz isso? Bem, a gente está falando aí de uma penhora de direito, que pode se confundir um pouco com uma penhora de crédito. O que o oficial ou a parte interessada precisa saber, precisa ir atrás? Precisa saber primeiro qual é o valor do aluguel. Então, na diligência presencial, o oficial de justiça vai ao endereço, identifica o inquilino, tenta identificar o valor do aluguel, se possível, verifica o contrato, solicita o contrato para o morador, identifica quem é o credor dele, quem é o que vai receber o aluguel, se realmente é o devedor do processo que a gente está cumprindo o mandado. E aí, essa penhora, ela se materializa por meio da intimação. Sim. Então, digamos que você seja inquilino, você pague o aluguel, você esteja de posse desse crédito. Então, você vai ser intimado para que você não efetue esse ato de disposição do crédito em favor do meu devedor. Esse dinheiro vai ser depositado em juízo. Entendi. Então, na verdade, essa penhora, ela acaba sendo uma intimação, mas que exige essa diligência para verificar quem é o inquilino, qual é o valor, se esse realmente é um contrato feito com o devedor principal. e aí é feito-se um alto de penhora, o juiz vai determinar o montante total e aí essa penhora vai ser feita até que esse montante seja atingido, seja em dois meses, três meses, um ano. E aí vai ser feito um cálculo rápido para saber qual o período, quantas parcelas serão penhoradas. Veja só que coisa curiosa, né? Porque a gente tem aí o devedor e a gente vai atrás da pessoa que concede o crédito para poder fazer esse depósito. O terceiro que não tem nada a ver com a história e ele não pode efetuar esse pagamento. Essa regra do aluguel que você perguntou é a mesma da penhora de créditos. Então, se você deve um dinheiro a alguém que tem um título de crédito que você tem que pagar para qualquer um, é a mesma regra do aluguel. Você vai se intimar para que você não efetue o ato de disposição de crédito. E, claro, o meu devedor, o devedor dos autos, também vai se intimar para ele saber que aquele crédito está penhorado ou, nesse caso, o aluguel. Ficou muito curioso isso. Realmente, eu não sabia. Tem outro exemplo, assim, de outra situação que seja também dentro dessa questão dos créditos, né? Que tem essa exceção, mas que seja diferente do aluguel, por exemplo. Tem um curioso, que é o que eu mencionei, que é título de crédito. Quando a gente fala de um título de crédito, uma duplicata, um cheque, uma nota promissória, que a gente tem aí o princípio da cartularidade, você tem que estar na posse do título, você utiliza o título para executar ele e, muitas vezes, esse título, ele concede o crédito ao portador. Independente se é o portador ou não, mas é possível. Então, o código trata, ele trata não, ele traz o procedimento da penhora desse crédito por meio da apreensão do título. Sim. Então, posso ter ou não na minha ordem judicial uma ordem específica para apenhorar aquele título de crédito? Posso ter ou não? Nesse caso, o próprio devedor vai estar na posse do título de crédito e você identificando esse título na diligência, você pode fazer a apreensão. Ele não vai ter como executar, esse título vai para o processo e, em sendo executosa a execução, o valor do crédito vai para o credor do processo e não para o credor devedor. Entendi. Mas, nesse processo inteiro, eu digo esse processo, esse trâmite, de até chegar na penhora de direito, você já deve ter passado por todos os outros, o ranking, por assim dizer, a listinha lá e até chegar nesse. Sim. Claro que o interessado, o credor, pode solicitar logo de início a penhora de um direito. E diretamente para a penhora. Pode, mas essa não é a regra. A ordem preferencial ela é flexível, mas como regra a gente vai no dinheiro, vai nos veículos, automotores, nos imóveis, vai tentando outras coisas mais líquidas para depois fazer a penhora de um direito. Isso já me veio na cabeça também a questão dos processos. Eu estou com um processo, um exemplo, eu estou com um processo que eu irei receber algo desse processo, uma indenização de alguma coisa, então presumo que isso também possa ser penhorado. Perfeitamente. Esse direito, ele pode estar sendo pleiteado em juiz ou não. Imagina, como eu dei o exemplo no começo, de uma herança. Essa herança já pode estar tramitando no juiz dos sucessões ou não. Pode ser que ninguém tenha aberto o inventário ainda. E a penhora, ela pode recair em qualquer momento. E sim, durante o processo é perfeitamente possível. É até mais fácil porque o direito está lá, está sendo analisado. Ele é público como regra. Então, qualquer um vai ter acesso àquele direito. E pode ser na fase de conhecimento, que aí vai ser um direito propriamente dito, na fase de execução, que aí já vai ser um crédito, mas como eu disse são muito similares. E essa penhora pode ser feita. A grande curiosidade aí é porque a gente está diante da penhora no rosto dos autos, que a gente muito fala e muitos têm dúvida. O que é essa penhora no rosto dos autos? É justamente a penhora de um direito que está sendo pleiteado em juízo. Tem os autos e a penhora tradicionalmente ela ficava afixada na primeira página do processo quando ele era físico. Sim. Porque na hora do cumprimento da obrigação ou no momento da execução fica a pessoa responsável pelo trâmite, geralmente o chefe de secretaria, verifica que aquele direito está bloqueado, está penhorado e aí não vai ser feito o pagamento daquela parte do processo. Vai ser feito ao credor original que conseguiu a penhora daquele crédito ou daquele direito. E aí? Mas é o oficial de justiça que faz? É, sabendo que o oficial de justiça pode penhorar tudo... Pode, pode. É desnecessário nesse caso porque a gente está falando de um registro. Quando a gente está falando de bens suscetíveis a registro, veículos, imóveis, e a gente tem a certidão da existência, assim como a gente tem os autos processuais onde se discute aquele direito, eu não preciso de um oficial de justiça ir lá para analisar o processo e verificar. Isso é feito diretamente de juiz para juiz, de secretaria para secretaria. Então, o ideal numa penhora de direito, numa penhora de crédito que está sendo cliteada em juízo é que a secretaria oficie a outra secretaria para que seja registrada a penhora no rosto dos autos mediante termo. Aí a gente fala do termo de penhora que a gente já discutiu bastante. Então, não precisa necessariamente do oficial de justiça. Eu já fiz uma penhora por termo, uma penhora por termo não, uma penhora no rosto dos autos por alto, só que era um processo que tramitava na estadual e a penhora foi na justiça eleitoral. Era processo físico, não se sabia exatamente a quantia. Então, eu acabei fazendo essa análise superficial, claro, para verificar que existia lá um direito sendo cliteado e fiz a penhora no rosto dos autos mediante alto. Mas, como regra, a gente trabalha com o termo de penhora. Não precisa sempre do oficial de justiça. Mas ele tem a possibilidade de ir fazer e de ter que cumprir esse mandado, né? Sim, geralmente quando vem é um pouquinho complicado porque não é tão comum. Tá certo, então. E você? Já pegou alguma penhora de direito por aí? Já costuma fazer isso? Escreve aqui nos comentários e fala com a gente sempre por aqui para a gente continuar nesses papos da Escola de Oficiais. e clica aqui no botão de gostei porque senão eu vou aí para poder penhorar o seu like também. Um abraço e até a próxima!